Hoje eu vou fazer a maior bolha de chiclete da minha vida. Eu vou tentar pelo menos, né, meu? Quando eu era criança, eu sempre tive essa dúvida. Será que se eu mascar todos os chicletes da caixa, eu consigo fazer a maior bolinha de chiclete do mundo? Infelizmente, eu não podia ter essa oportunidade, porque eu sempre tinha que dividir com o meu irmão, ok? Mas agora ele foi pra escola e eu vou matar isso aqui tudo sozinho, maluco. Vambora! Não, vamos abrir isso aqui na delicadeza, né, meu? É, acho que eu não sei abrir caixa de chiclete. Vambora, seja o que Deus quiser. E lá vamos nós. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Galera, nesse momento eu descobri que eu não vou matar a caixa inteira. Meu irmão, eu tava no set e minha boca já tava cheia, já, maluco. Aí eu já tentei fazer uma bolha, né, e o resultado foi preocupante. Então, Gustavo, aos prantos, vai tentar fazer outra bolha. E falha miseravelmente. Esse chiclete não presta pra fazer bolha. Glória a Deus que eu tenho outro. Dessa vez eu abri essa caixa direitinha, hein? Vambora! Jesus, vem comigo! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Pausinha pra respirar, porque creio em Deus, pai, velho. Dezesseis. Ok, dezesseis pra mim foi o máximo, porque se eu colocasse mais eu não ia conseguir mastigar. Agora vem as bolhas gigantes, se liga. Cara, essa foi tão merda que não fez nem barulhinho, velho. Pessoal, eu fiquei um tempo mastigando e agora dá pra fazer umas bolhas grandes, se liga, ó. Ó! Nossa, essa aí foi a maior até agora, maluco. Cara, o meu objetivo é chegar aqui do nariz, hein? Nossa, foi quase. Após limpar o rosto, Gusta se sente inspirado. E ele está prestes a fazer a maior bolha da sua vida. Porra.